Soprar no meu sax, eu não sou músico não, eu sopro em primeiro lugar para Deus, de coração, de alma, espírito, mas eu acredito nas melodias que saem desse instrumento, é muito bonito, e eu gosto, e transmito para vocês aí, da forma que sempre. Seja bem, eu arranquei com vocês diretamente do Vitória, a hora só vai pegar o carro do bebê, galera, essa é extraordinária, uma coisa feita, uma organização dentro do lugar, galera, é uma coisa extraordinária que a gente faz para poder, fazer um sonheir para poder, com toda alegria, com toda alegria. Com licença A sua mão de ninguém A direita muito A direita muito A direita muito A direita muito Amém. 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 Tem que aquecer a garganta. Vai ao bico. Vamos aí ao bico galera. Eu nem sei que hora que é. Pra mim tá soprando meu bom. Que é muito cedo. Ainda bem que eu tô do barco numa fonte de pedra. Não tá incomodando ninguém. Porque se eu fui num lugar ali em Samevil. Eles me expulsaram de lá. Juntaram um tratão de guarda. Falar cê não sabe tocar. E eu falei assim eu sei que eu não sei. Mas eu tenho que aprender. Aí. Quando eu aprender. Isso é minha tentadura. Querem pular fora da boca. Até pra conversar é ruim. A gente que tem essa merda na boca. Essa espera né. Essa fica querem pular fora. Daqui um dia ela dá um pulo aqui. E desliga até a câmera aí ó. Ela já foi de novo. Vai estar podendo demonstrar a vocês. Todos os dias. E melhoria nos trabalhos. É assim o que estamos fazendo galera. No dia. Eu vou agradecer a vocês aí. A paciência. Com o apoio da esposa. Com o apoio da família. Com o apoio das crianças. Com o apoio das netas. Com o apoio das netas. Da família. Mas a música brasileira é incrível. Eu vou tentar aí. Pelo menos a primeira nota. O resto. Mas eu não ganho porque é muito pouco. Aí eu já puxo logo. Mas essa música ela é muito bonita. Quer dizer o pai. A mãe. Os filhos. Do início dela aí. Ou qualquer união. Qualquer união. É uma família. Se formando uma família. Porque ela é iluminada por Deus. Ela é abençoada por Deus. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Não está errado mesmo. Porque foi de sábado. Agora vai dar certo. Nós estamos aqui. Mostrando para vocês. Desbravando o Cambridge. Feito isso. É. 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 Mostrando para vocês. Sem permissão. Vai comigo aí. Vai comigo aí. Vai poder poder. Eu não estou falando para vocês. Isso aí. Isso aí. Isso aí é meu poçante. Vocês querem saber qual é meu poçante? É. 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 Vamos compartilhar, criar uma mulher. Dito, muito. E aí galera? Sem coisinha. Não é não? É coêmica este é o Islomar, cuidado. Amém. 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 Amém.